Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme e o nosso quinto episódio do Venom e os Aventureiros Estamos aqui gravando logo de seguida galera, quando terminamos de gravar o quarto episódio E vamos gravar também o sexto episódio logo de seguida também Que assim, nós não sabemos o que tem nos comentários Assim vocês podem comentar à vontade e discutir sobre o nosso gameplay Tem uma coisa muito importante que eu não disse Eu vou lá em casa guardar os itens que eu peguei aqui na torre Tem aqui muita coisa boa, diamante, TNT e essas coisas E queria dizer que tem uma coisa muito importante que eu não disse no episódio passado Mas vou dizer agora que tipo, o PVP aqui no servidor Ele está liberado de noite De dia, se a gente se encontrar, nós não podemos nos matar Mas de noite sim, de noite se eu encontrar alguém aqui eu vou passar a minha espada na cabeça Ai, minha garganta, porque eu vocei tanto E outra coisa, podemos invadir a casa das pessoas Olha aqui meu esconderijo, tão lindo Podemos invadir a casa das pessoas e trocar um item pelo outro Abrimos o baú, não podemos pegar diamante Mas tipo, eu abro o baú do cara e vejo o que tem lá dentro Tipo, abro assim e posso trocar quatro blocos de terra pelos quatro blocos de ferro que tem aí Sabe? Eu vou deixar aqui a minha enxadinha Que eu vou fazer a nossa lavourinha ali fora Eu preciso de terra E é assim, não sei se eu expliquei bem Tipo, eu vou na casa do Jarvas, aquele olhudo maldito E pego, tipo, o ferro que ele tem lá Se ele tiver dez ferros Eu pego os dez ferros e coloco lá dez blocos de terra Podemos trocar por o que quiser Só não podemos pegar diamante nem ferramentas de diamante De resto, pode-se pegar tudo Eu vou guardar aqui as minhas coisas no baú Mas vou fazer ali antes a minha... A nossa lavourinha Que é pra termos trigo e pão Beleza, eu tenho aqui terra É bom, é bom ter terra Já tenho aqui a enxadinha A nossa enxada em diamante Não tenho... Não tenho... Semente, maldito Mas eu vou fazer aqui um balde de água Porque toda lavoura... Ah, o que eu estou fazendo? Não é assim, volta É aqui pra... Exato Toda lavoura precisa de água Já fizemos aqui um baldezinho d'água Vamos lá Temos aqui um... Um laguinho Por assim dizer Um laguinho aqui perto de casa E vamos usar Ai, nossa Eu sou muito ruim em escadas, meu Até nesse cipó Eu não consigo subir direito Que raiva Dammit Ai, vamos lá Vamos pegar um pouquinho d'água Que como toda lavoura normal É preciso ter água Em volta Por assim dizer Vamos fazer naquele espaço Que tem lá Colocamos terra Porque só tem pedra em volta Precisamos de terra Por isso que eu já tenho aqui 64 Fazemos terra Água Terra Água Terra É, é isso mesmo Eu vou fazer isso Terra, água Terra, água Terra Beleza Vamos colocar terra aqui Encostado Nessa Nessa paredezinha Até um certo limite Que eu acho É, aqui 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 tá bom Terra no meio E terra ali Encostado Na outra Na outra Na outra ponta Aqui É isso Vamos colocar aqui Assim E no meio A gente coloca água Que Eita Quem foi o maldito Que entrou aqui na minha casa Que tipo Eu tinha Isso aqui Tudo fechado Eu Eu tinha tudo fechado Eu tinha certeza Que eu tinha ali Terra É Madeira Hum Ai, ai, ai Eu vou fugir de casa Vamos trocar Eu vou pegar os itens bons Que tem aqui Ah Pera aí Pera aí Não Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Vou cortar Não burro Exato Vou cortar Essa Vou tirar Essa pedra Que tá aqui Essa terra Perdão E Eu vou fazer Uma surpresinha Pro nosso intruso Galera Vou colocar aqui Nessa direção Vou fazer aqui Um buraco E vou colocar TNT Com aquela TNT Da torre Que nós temos Deixa eu fazer aqui Um buraco Vou fazer um buraco fundo Que é pra ele cair E tem aqui Uma caverna Vou ter que tapar Esse buraco Ai Mas eu tenho Como estão Pessoa O máster maldito Eu tô bem E tu Meu Deus A gente tem que ser educado Galera Muito bem Obrigado Vamos fazer um buraco fundo Tipo E colocar a terra Terra não A areia Que a areia cai Quando eles pisam em cima Do pressuro e plate Deixa eu só fechar aqui Exato Assim Eles caem aqui embaixo Não conseguem subir E agora A gente também Não consegue subir Não conseguimos subir Meu Deus Melhor do que esperava O máster tá gostando Desse episódio Eu vou te fazer Uma visitinha Máster Deixa eu só Tapar aqui isso Eu acho que eu tenho aqui Uma pedra Stone Eu acho que eu tenho Stone Aqui no nosso baú Deixa eu limpar só isso E vamos colocar Stone Pra deixar tudo lisinho E fazemos também Pressure plate Deixa eu ver Tem aqui Stone Nice Very nice Deixa eu guardar O aldinho d'água Já não vamos usar E disfarçamos aqui O local Exato Agora colocamos A TNT Ali na camada Inferior Galera E tapamos com Com areia Assim o cara Pisa em cima A areia Cai Ativa O TNT E ele vai ficar lá dentro Do buraco Não vai conseguir Subir Não Maldito Nossa meu Que raiva Vou ter que Vou gastar Um stone Pra que eu gastei Aquele stone Que tava ali embaixo Ok Não faz mal Nós temos muito stone ainda É só dar mais uma disfarçadinha aqui E tá de boa Beleza Mas eu não tenho Quatro areias Mas tem gravel Exato Tem gravel O gravel também cai Por isso colocamos Areia, areia E gravel, gravel E agora fazemos Um apressure plate Quatro Exato Alguém tem Tem lã Pra mim Ninguém tem lã Ai o macho tem Tem lã Maldito O Feromonas Quer fazer cama Eu também precisava De uma cama Galera Vamos fazer aqui Então um Pressure plate Pelo menos Quatro Ou coisa do gênero Pra colocarmos lá Em cima Não Pra colocarmos em cima Da areia E do gravel Assim o intruso Quando pular ali Naquele buraco Vai cair direto No pressure plate O pressure plate Vai ativar A TNT E vai cair A TNT Ela cai E ele não vai conseguir soltar Exato Temos aqui Uma armadilha pronta Vambora Tipo Eu posso deixar Vamos fechar aqui Pra eles pensarem Que a gente não desconfia de nada Eu posso deixar Os itens de diamante Aqui dentro do baú Porque os itens de diamante Os itens de diamante Eles não podem roubar Da gente Eles podem roubar o que? Podem roubar Essa armadura que eu tenho Podem roubar Nosso brick Exato O brick é muito difícil De conseguir Eu queria fazer Uma casa mais bonita Utilizando O brick Mas eu acho Que o cara que Vim entrar aqui em casa Agora Ele vai Vai se arrepender Eu vou processar Aqui um pouquinho De madeira Ai Eu tô ficando Com dor na garganta Vamos fazer um baú Galera Pra quê? Pra esconder As nossas coisas Eu vou fazer Um buraco Aqui E tipo E vou colocar Todas as nossas coisas Boas Lá dentro Eu faço um buraco Do lado da porta Exato Eu vou fazer um buraco Do lado da porta E faço uma passagem secreta Pra um baú E coloco o baú Lá dentro Mas aqui não Aqui já Ai Aqui já tá A caverna Vou tapar Tem que fazer Em outro lugar O nosso buraco Eu vou colocar em frente ao baú Exato Deixa eu mirar Aqui Exato Pra ser fácil Pra ser fácil de lembrar Eu vou fazer Exatamente Acho que aqui Já fica de bom tamanho É só a gente entrar E já vai ter aqui Nosso baú Não vou colocar tocha Não vou colocar nada Só vou colocar mesmo O nosso baú Com as nossas coisas aqui dentro Guardo Tudo que eu achar que Que é bom E quando eu sair Eu saio E fecho ele Exato Essa armadura de Shine O que que ele tem? Tenho lã Para venda 5 euros Quem que é? Ah Ninguém quer comprar lã Jarvas Deixa isso ser ruim Ao menos Desce O Grunstone Também é difícil de encontrar Por isso eu vou Guardar ele ali E Exato Pra já Tá bom Agora Só fechamos aqui O nosso Nosso baú secreto Espero que Ninguém conte Pra aqueles malditos Que o nosso baú Está aqui E agora Vamos à procura Daqueles malditos Galera Tá de noite Tá de noite Tá de noite Galera Nice Muito bom Vamos procurar eles Então Ai Ou vamos fazer A nossa armadilha Ali perto Da torre Galera Tô indeciso Tô indeciso agora Ai galinha Maldita Vai sustar tua Mãe Maldita Ai Eu quase que ia gastando aqui Estone Pra subir Galinha Presa Ruim Sinceramente Eu não sei O que que eu faço Se procuro Aqueles malditos Ou se Simplesmente Faço É A nossa armadilha A tua aranha Estava fazendo de cavalo Ai Malditos Eu tenho que ficar Atento Galera Eu tenho que ficar Muito atento Pra ver se aqueles Cabeçudos Malditos Não Vem Pra que Nós estamos Bom Essa torre aqui Ai Ai Quem tá me dando flechada É aquele esqueleto Eu nem ligo pra aquele esqueleto Eu vou Mas é vazar Essa torre Nós já limpamos Ela Vamos Não sei Ai O mapa não tá carregando Meu Nossa É por causa dos mods Galera Tem muitos mods Aqui instalados E eu já disse O que que aquilo desapareceu Que eu vi Eu já disse anteriormente Que mods E servidor Não Não é uma combinação Muito Muito Fiável Tipo Os mods São pesados E não é qualquer tipo De servidor Que Aguenta Com os mods Olha O Master Ele Estou no meio De duas torres Onde estão Exato Vou perguntar Mas eu li ali O Master Tá no meio De duas torres Vamos procurar Por essas duas torres Galera Ah Maldito Tá em casa Agora Ah Eu acho que era mais fácil Encontrar duas torres Porque Elas Se destacam Assim O Feromonas Tá onde? Tá à procura de lã De noite De noite Tu nunca vai encontrar lã Seu maldito Eu até agora Não encontrei Uma única ovelha Pra mim poder Fazer a minha caminha E poder marcar O meu Checkpoint Por assim dizer Se eu morrer agora Eu volto lá no Respaul Onde nós nascemos A primeira vez No mapa E é muito longe Vocês viram? Quem que me tirou? Vocês viram No outro episódio Como estava Como era longe Olha uma torre Olha ali uma torre Uma torre de água Pelo menos uma Tô vendo Lobinhos Galera Deixa eu ver se eu tenho osso Aí aí Não tem osso Vamos matar esqueletos Vamos matar esqueletos Pra gente ter lobo Eu preciso de um trovão Esqueleto Vem cá Vem cá Que eu tinha o verão Vem cá Que eu vou te dar Uma espantada na cabeça Morre maldito Beleza Um já foi Mas não Tropou Eu quero osso maldito Osso Beleza Esse tem Um osso Um ossinho Ai meu Deus Consegui um Ai Eu preciso de encontrar Outro esqueleto Porque é muito Eu não acredito Que um lobinho Vai ser domesticado Com apenas um osso Meu Ia ser muita sorte Se eu conseguisse Domesticar Vem cá Creeper Sai de perto do meu lobo Sai Olha O Master encontrou Numa torre Hum Mas Tá aqui duas torres Ai por favor Funciona só com Ai Creeper Maldito Ai tá vindo agora Um mutirão Atras de mim É Creeper É zumbis Creeper Explode os zumbis Explode os zumbis Maldito Quando eu quero que ele explode Explode agora Explode o zumbis Nice Até que enfim O Creeper foi útil Para alguma coisa Lobinho Por favor Por favor Seja meu só com ossinho Seja meu Seja meu Não Maldito Vamos ter Olha o Master Morreu pro esqueleto Nice Já foi, Master Olha os jarvas Feio Tem aqui as duas torres, galera O Master morreu Olha ali, uma casa Uma casa De que é aquela casa ali? Será que é a casa do Master? Tipo Ai Ele Eu tô procurando o osso Eu não tenho osso Eu tenho que matar Eu vou entrar naquela torre Ai, para de me atirar, maldito Eu vou entrar na casa dele Eu vou deixar Olha o Master Olha o Master Eu vi, eu vi Tinha uma aranha mordendo ele Deixa eu matar isso Vem cá Vem cá, esqueleto Morre Morre, maldito Ah Olha o esqueleto zumbi Ai Eu quero ir lá matar o Master, maldito Tá de noite Pare de me atacar Nossa Eu vi Sai daqui Morre, maldito Ah Vai tomar banho Tem dois ossos Galera Eu vou pegar um cachorro Que Sei lá E se eu chegar lá o Master Se eu tiver Também armadura de diamante Ou espada de diamante E o maldito me mata É melhor ir com um cachorro Com um cãozinho Que assim Eu sempre vou mais protegido Maldito Encontramos a casa do Master Nice Pelo menos Já sabemos onde o Master mora E podemos Ai, tá vindo Bora Bora, trovão Anda, trovão Anda, trovão Anda, maldito Beleza Eu vou Mas é fugir dos Creepers Os Creepers são maus Galera Vamos entrar na casa do Master Mas tá ficando de dia Se ele estiver dentro de casa agora Eu não posso matá-lo Mas será que ele vai estar aqui dentro de casa? Master Master Masterzinho Não Galera, vamos trocar a coisa com ele Ele não tem nada de bom Eu vou levar esse Ai Ele não tem Eu vou levar o Clay Que ele tem Que eu vou pra mim fazer a minha casinha E vou ficar Exato E dou a bola de neve Olha, o Master morreu de novo Morreu pro zumbi Tadinho do Master Agora Olha Olha Lá em cima Naquela torre O chefão tá bugado Galera Viram? Olha lá Olha lá Tá bugado Maldito És muito atraente para os mobs Master O Jarvis é tão ruim Tadinho do Master Tadinho Tadinho dele Ok galera Tadinho O Master Teve muito, muito azar mesmo Nesse vídeo E infelizmente Já tá de dia Mas Olha, morreu de novo É, não vale a pena Matar o Master Galera Ele De certeza que ele agora Não tem item nenhum E de dia também Se eu encontrar ele Eu não vou poder matá-lo Eu vou me esconder Pra ele Não saber que eu descobri Onde é a casa dele Aquele cabeçudo Orelhudo Exato O Master É o Orelhudo Olha ele lá Olha ele Olha ele Deixa eu me esconder aqui Olha o Master Entrando em casa Ai, malditinho Deixa eu vir pra cá Acho que ele me veja Ai Beleza Aqui eu acho que ele já não nos vê O trovão Onde é que tá o trovão O trovão deve estar parado Ali onde eu encontrei ele Maldito Deixa eu dar uma vigiada aqui Deixa eu chegar mais pra frente Eu vou fazer um furinho aqui E vou entrar dentro do buraco Assim ele não me vê Exato Exato Ah, mas eu também não vejo ele assim Exato Eu tô com o shift apertado Assim ele não vê Galera Esse vídeo então Fica por aqui Se vocês gostaram Por favor Cliquem em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar Demais demais E eu agradeço Muito mesmo Galera Muito obrigado por assistirem Um grande abraço Pra todos vocês Fiquem bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho